A CIDADE NO BRASIL Em conversa com as crianças, Aníbal Pires respondeu a várias perguntas sobre alguns poemas escritos. Também não faltou a recitação pelos alunos do 6º ano da Turma 6. Coincidência ou não, chegou o poema Amor em Abril e a canção da Revolução não podia voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma sala de jovens entusiasmados com a iniciativa. Apesar de ser deputado na Assembleia Legislativa, Aníbal Pires é professor na Escola Canto da Baia. A CIDADE NO BRASIL Por sua vez, Ana Rita Afonso é professora de design e foi convidada para fazer as agorelas dos poemas de Aníbal Pires. Foi feito dos poemas para a imagem. Eu fiz sempre, tinha que me basear naquilo que estava a ler, tinha que interpretá-lo também um bocado à minha maneira, independentemente de saber alguma parte do que é que seria ali presente naquilo que o Aníbal tentava transmitir, mas também tem muito de mim ao ler o poema e interpretava à minha maneira e então criava a imagem. Estava-me a dizer há pouco que foi difícil, porquê? Uma mulher que está há tantos anos nisto. Foi difícil porque a técnica... Mulher que é designer, que é isso tudo. Exatamente, mas é assim, a técnica em si não é fácil. E depois criar imagens para sentimentos, como eu já falei há pouco, como por exemplo paixão, solidão, paixão talvez não seja muito difícil, mas solidão, tristeza, outros tipos de adjetivos, outros tipos de sentimentos, não é muito fácil. O livro chama-se O Outro Lado. Palavras livres como o pensamento. De Aníbal Pires e Ana Rita Afonso.